Deus manda te dizer, fica apenas na posição, porque aquele que está fazendo a panelinha, preparando a tua forca, vai ser surpreendido e Deus manda te dizer, eu estou vendo a injustiça que estão fazendo com você neste lugar, mas não se preocupa não, porque já preparei tudo, o cenário da exaltação está sendo preparado para você e você vai sair da porta para entrar dentro do palácio e receber as honras que o rei já determinou para você, envergonhados e confundidos ficarão aqueles que lutaram contra você, aqueles que tentaram contra a tua vida, aqueles que quiseram que você saísse desse lugar e Deus está dizendo, você está perto da promoção, do avanço, do crescimento e vai ter gente que vai ter que sair, porque você vai chegar para liderar, vai ter gente que vai bater em retirada, a maldade vai sair, a bondade de Deus está chegando na tua vida e um anúncio com teu nome neste lugar, o Senhor fará decandar a basura.